Olá, para você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Cássio Agro, aqui a casa do classificador de grãos. Hoje iremos falar neste vídeo no seguinte tema, como é ser classificador de grãos prático e o que precisa melhorar para essa nossa função. Seja bem-vindo ao nosso canal, aqui nós temos vídeos exclusivos sobre classificação de soja e milho, muitos desses vídeos é do meu dia na prática, então com certeza vai servir de grande auxílio e suporte para você que está começando agora classificador, principalmente o da categoria FOB, aquele que sai da sua cidade e vai para lugares em fazenda terceiros ou outras cidades, para a origem, você vai direto às vezes ali na fazenda tirar aquele produto e enviar para o cliente em outros portos, por exemplo. Então com certeza os vídeos aqui do canal vai te servir demais. Olha só, separei aqui alguns pontos positivos da classificação de grãos para você que acabou de fazer o curso ou que ainda não começou ou que já está aí preparando para na próxima semana, daqui a uns dias iniciar nessa profissão tão maravilhosa e também com tantos desafios, já vou te alertando para você já ir para o campo preparado e com essas informações em mente. Vamos lá. Primeiro ponto, conhecer novos lugares, cidades ou fazendas. Esse é um ponto positivo. Para quem gosta de sempre estar em um novo lugar, sempre ter um novo cenário de trabalho, a classificação de grãos é o ambiente certo para você. Por quê? Muitas das vezes você mora em uma cidade, trabalha para uma certificadora e ela precisa tirar um lote de soja, um lote de milho em uma cidade mais distante. Se você mora no Mato Grosso, ela pode te enviar para várias cidades, como Água Boa, Querência, Confresa, Canarana e assim vai. Se você mora aqui no Goiás, por exemplo, ela pode te enviar para Palestina de Goiás, Monte Vidio, Jatai, Rio Verde, entre outras. O que vai acontecer nesse caso? Você já deve ir organizado para pousar muitas das vezes no hotel mais próximo na cidade ou em alojamento na fazenda. Se for em alojamento, eu tenho um vídeo aqui falando nesse assunto para que você sempre ande preparado com um kit de escoteiro ali, um remédio para uma hora de emergência, andar sempre ali organizado com até uma alimentação, um lanche, um suco, alguma coisa assim, tá? Por quê, Cássio? Porque às vezes na fazenda você vai ter café da manhã, almoço e janta, mas aí na tarde dá aquela fome ali, você quer fazer aquele lanche e nem sempre a fazenda vai te fornecer. Tem fazenda que fornece, tá? As quatro refeições, o outro só vai te fornecer as três, as três principais. O lanche da tarde, não. Então você já anda aí também, né, preparado para que você venha estar sempre abastecido, tá? Outra coisa que acontece para quem vai para a fazenda e fica em alojamento também. Sempre, sempre adianta essa informação, principalmente vocês, supervisores, né? Sempre que for para um novo cliente, uma fazenda que não conhece ainda, liga para aquele cliente e fala, ou eu vou amanhã levar o meu classificador, ele vai pousar aí, vocês têm alojamento para receber ele? Por quê? Já aconteceu comigo, comigo, né? Da gente chegar na fazenda e não conhecer, é o primeiro contato com o cliente ali e a fazenda não fornece alojamento. Ou se tem alojamento, já está tudo lotado. Aí fica, não, eu vou ver se eu rompo um espaço, vou ver se eu encontro ali um lugar, se eu limpo, separo, se eu coloco fulano junto com o ciclano. Então vira aquele desgaste, dá um constrangimento. Então sempre adiante, tá? Essa informação para você já ir preparado. Outra coisa também, é outro ponto positivo, tá? Positivo da classificação de grãos. Existem trabalhos que exigem muito mais esforços, tá gente? A gente sabe muito bem disso, né? Tem trabalho aí que existe muito manual, muito esforço físico. E a classificação de grãos, na minha opinião, ela é bem mais tranquila. Principalmente você que é classificador na categoria FOB, que você fica mais em fazenda, de cidade a cidade, tá? Com certeza você já deve ter visto aí os classificadores que trabalham em unidade física. Por exemplo, na categoria CIF, eles exercem outras atividades na unidade que eles trabalham. Eu já fui classificador das duas categorias, tanto o FOB quanto o CIF. O CIF é quando eu trabalhava em multinacionais fixo. Por exemplo, temos grandes empresas no Brasil aí, armazéns, tá? Que contratam o profissional e fica com ele o ano inteiro, safra e safra, tá? E o FOB, às vezes, ele trabalha, pode ser só em pedido de safra ou em certificadoras, mas essa certificadora vai enviá-lo dependendo do local do cliente que ela tiver. O classificador de armazém, né, quando tá na empresa safra, ele vai auxiliar na manutenção do armazém, numa limpeza, organização, em alguma pintura. Então, sempre ele vai estar fazendo atividades extras, fora o serviço dele de classificação de grãos. Já o classificador FOB, não, ele só vai classificar, né? Acontece, às vezes, do classificador dessa categoria, ele chegar na fazenda e nenhum caminhão carregar, né? E ele fica lá o dia inteiro só passando o informativo, informando como é que tá o supervisor dele do ponto, olha, ainda não tem caminhão, não se tem caminhão, armazém, tá em manutenção, tá? E você fica tranquilo. Eu acho muito mais tranquilo a categoria FOB do que o CIF, né? Levando em consideração as atividades extras que o classificador CIF faz e o FOB, não. O FOB, o único e exclusivo objetivo dele é somente classificar. O que ele vai fazer de esforço é subir no caminhão com o calador manual, que tá aqui em cima, vocês conseguem ver, tá? Essa é a parte de mais esforço do classificador FOB, é fazer a calagem do caminhão, que muitas das vezes tem fazenda que não tem uma estrutura preparada, uma plataforma, né? Não tem um local ali totalmente adequado e a gente precisa subir no ganheleiro e isso existe mais esforço, porque o caminhão vai tá lá no pátio, o sol vai tá quente, né? São situações e situações e a gente tem que tá também bem preparado pra cada uma delas. Então a parte de mais esforço do classificador FOB, na minha opinião, é a coleta de amostragem, né? A amostra composta lá em cima do caminhão. Vimos aqui dois pontos positivos, né? O de conhecer sempre novos lugares, que sejam cidades ou fazendas, né? E que é uma função que não existe tanto esforço, tá? Tem muito mais trabalho por aí que existe bem mais esforço. Quem trabalha com carga e descarga é o chapa, quem é servente, imagina só, né? São funções que exigem muito mais esforço, tá? Outra coisa também, você estará trabalhando em prol da segurança alimentar, primeiramente sua, da sua família e seus amigos. Isso é um terceiro ponto positivo que eu quero trazer pra você aqui na classificação. Como assim, Cássio? Nós classificadores vamos trabalhar com a qualidade e padronização, né? Independente da cultura, que seja soja ou seja milho. Tô falando só dessas culturas específicas e o nosso canal é focado nessas, tá? Então, você que estiver lá no campo, você vai observar se aquele milho não tá com avariado muito acima do padrão, né? Do acordo de contrato comercial, de compra e venda. Se não tem insetos, tá? Que podem contaminar aquela carga, que aqueles insetos podem trazer alguma substância que seja nociva à saúde. Se não tem semente tóxica, tá? Como mamona, por exemplo, né? Nem na carga de soja, nem na carga de milho pode ter essa semente, tá? Então, você, classificador, já vai trabalhar aí pra garantir essa segurança alimentar. Na hora que você chegar na casa dos seus familiares e vê eles lá fazendo aquele milho, né? Aquela, aquele cuscuz, aquela polenta, aquele cural, tá? Ou até mesmo, vou falar de outras funções, por exemplo, vai cozinhar aquele feijão, preparar aquele arroz, tá? Aquele macarrão, o trigo, né? Tudo passou pela mão de um classificador. Então, nós trabalhamos para garantir essa panorização e qualidade alimentar. Outro ponto aqui também, que podem ser muito atrativos pra você que está iniciando agora na classificação. As principais empresas no Brasil do segmento, né? Muitas multinacionais e outras nacionais, elas estão pagando atualmente salários ótimos. Vou falar aqui, principalmente as multinacionais. Estão pagando em torno aí de R$2,300 a R$2,800. Na minha opinião, é um salário bom, né? Paga mais um valor de alimentação de R$450 a R$700, tá? Um plano Unimed, muitos deles 100% pra você, colaborador e dependente. Olha só, salário de R$2,300 a R$2,800. Um valor de alimentação de R$450 a R$700, mais benefício de plano de saúde e endotológico. Isso é muito atrativo, né? Às vezes você não tem aquele estudo técnico ou superior, mas você já tem um médio, já tem ali um nono ano e você já consegue entrar nessas empresas e ganhar esse salário e esse benefício. Isso é bom, tá? Pra certificadoras, né? Certificadoras aí, aquela empresa que presta serviço. Elas estão pagando em torno aí de R$1.700, R$1.800 a R$2,200, R$2,300. É um salário um pouco mais baixo, né? Mas também muita gente já acha interessante. Aí paga um benefício ali por tonelada classificada, que vai dar mais uns R$300 a R$700 extra por mês. Então já dá pra você ter ideia de como é que tá a faixa salarial do classificador de grãos, tá? Isso na categoria prática, tá, gente? Classificador prático, comercial, ok? Temos o classificador oficial, que é assunto para outros vídeos, tá? Ó, então já achei bem interessante aqui esses quatro pontos, né? E o último dele, com certeza, você deve ter gostado. Imagina só você ter um vale alimentação aí de R$700 e um plano de média pra trazer a segurança de saúde sua e dos seus dependentes, né? Sua esposa, seus filhos, isso é muito bom, tá? Mas, mas, temos agora também, né? Não posso deixar de falar, preste muita atenção, já prepara aquela água dos pontos negativos. Negativos, né? Vai ficar mais tenso aqui o vídeo um pouco, que eu vou falar algumas verdades. Vocês sabem que o canal Cássio Agro não tem filtro e eu não vou estar citando nomes, tá? Porque isso também pode ficar fora aí da ética profissional, principalmente pra eu que tô aqui uma figura pública, né? Falando pra vocês. Mas vamos lá. Olha só. Pontos que precisam melhorar na classificação de grãos. Primeiro, eu coloquei aqui a logística, né? Logística. O que que é isso, Cássio? É quando a empresa te busca na tua casa de manhã, te leva lá no ponto de embarque e no final do dia ela tem que te trazer. Só que muitas das vezes isso não acontece. Ela até te leva de manhã. A logística da empresa vai lá, te leva de manhã, te deixa lá, você trabalha o dia todo, faz aquele trabalho de qualidade, imparcial, né? Se não tiver padrão, você pede pra descarregar, carrega de novo, só libera o caminhão. Se tiver nas condições adequadas, né? Dentro do padrão ou dentro dos acordos toleráveis ali, dependendo do destino. Tá? Então você fez aquele seu serviço perfeito. Aí na hora de ir embora, olha só o que acontece, gente. Tem muito armazém que fecha. Fecha tudo. Fecha o portão, fecha o escritório. Você fica lá, né? Em uma casinha, por exemplo, ali que fica pra receber os motoristas, tal. Mas é só você e Deus, né? Aí as logísticas às vezes vão chegar lá pra 11, já aconteceu comigo, 11 horas da noite pra te buscar. Já aconteceu, Cássio, mas que exagero não, né? Exagero não, eu já cheguei em casa às vezes meia noite, meia, uma hora da manhã. Porque a logística não tava bem programada. Isso quando te busca, né? Isso quando te busca ou não chega lá às 5h30 da tarde e fala, ô Cássio, vê se você consegue hoje uma carona aí, né? Porque aqui a gente enrolou, eu não vou conseguir te buscar. Se você conseguir uma carona, vai ser muito bom. Vem até o posto tal aqui pra nós, até o trevo tal, tá? Que quando você chegar lá eu te busco. Mas vamos lá, eu não conheço ninguém naquele local, né? Não conheço ninguém. E eu fico receioso de pegar carona com qualquer um, tá? Se for pelo menos aquele motorista que sempre, uma hora ou outra, eu consigo encontrar com ele, né? Que sempre tá atirando naquela região e eu sei que ele vai pra aquele destino, naquela origem, né? Próximo à cidade que eu resido ou ao hotel que eu esteja. Se eu sentir confiança de pegar carona, eu até pego, tá? Principalmente pra vocês mulheres. Principalmente pra vocês mulheres classificadoras. O que que acontece? Vão te ligar às 5h30 e vai falar, ô fulano, vê se você consegue uma carona aí. Como você vai pegar carona com quem você não conhece? Que seja motorista, que seja um carro de terceiros. Isso não é adequado. Estamos acontecendo, está acontecendo na classificação de grãos e isso precisa melhorar. Ó, vou supor aqui o seguinte. Te buscar em casa com toda segurança. Se Deus livre e guarde essa carona que você pega, acontece um incidente. Né? Olha só, pra empresa que contratou esse profissional, a dor de cabeça que não vai ser. Né? Porque o dever dela seria levar e buscar. Tá? Então isso precisa ser melhorado. A carona, na minha opinião, não deveria mais existir na classificação de grãos, né? Deveria existir sim o quê? Uma logística mais programada, né? Uns carros, quantidade de carro adequada pra quantidade de classificador, porque às vezes a certificadora aí tem 15, 10 classificador, tem 15, 10 pontos diferentes. Às vezes um distante do outro e tem apenas um carro pra fazer a logística. Aí sim, realmente, né? A gente dá pra ver que não dá pra atender todo mundo, tá? Mas vamos programar melhor, vamos buscar um suporte melhor pra nós, classificador. Porque a pressão do classificador lá na fazenda é grande, tá? O classificador vai estar sozinho lá, com a responsabilidade enorme nas costas, pra que não venha mandar carga fora de padrão. E você, certificador, sabe que cargas fora de padrão é um prejuízo grande, né? É um gargalo enorme na programação de vocês, tá? No financeiro de vocês. Então, já que nós temos que fazer um trabalho de excelente qualidade, independente da situação, se tá fora ou não de padrão, independente da cultura que seja, o que eu peço também é que esse retorno venha pra nós. No cuidado de logística, hospedagem, né? Alimentação, tá? Olha o outro ponto aqui também, que deveremos melhorar, tá? Falando aqui sobre a alimentação do classificador. Porque tem muita empresa aí trabalhando com aquela modalidade de reembolso. O que que é reembolso, caso? Aconteceu comigo, tá, gente? Eu não tô inventando história aqui. Já trabalhei em empresa que me pagava R$1.400, R$1.350 na carteira. E ela ainda queria que eu trabalhasse aí, né? Pagando a minha alimentação do almoço e janta. E ela ia me reembolsar, sabe Deus quando? Com 15 dias depois. Como? Que condição que eu teria de guardar daqueles R$1.350, a qual eu ia pagar aluguel, fazer compra do mês, pagar água, energia, gás, internet, né? Um remédio, um extra ali. Como que eu iria conseguir fazer tudo isso com R$1.300, R$1.400 e ainda guardar um tanto pra me arcar com a minha própria alimentação? Já que eu tô trabalhando pra empresa, eu vou pagar pra trabalhar? Desculpa a sinceridade, né? Mas isso não dá certo. Já tem muita empresa aí, classificador, pra não te assustar, que ela trabalha assim, com a qualidade adequada, que seja um cartão Vox, né? Que seja um convênio com os restaurantes, dependendo do destino que ela esteja, que seja um Pix que ela te faça na conta e 11 horas, ela faz o Pix do almoço, R$25, né? 6 horas, 18 horas, ela faz outro Pix pra janta, mais R$25. E a gente tá seguro com essa nossa alimentação. Então, precisamos melhorar esse quesito de alimentação, tá? Pra não trabalhar com reembolso. Ó, uma vez eu tava a quase 700km de distância de casa, né? A gente ficou lá duas semanas, e essas duas semanas eu tive que me virar pra conseguir comprar meu almoço e minha janta. E ainda mais, o colega que tava no mesmo hotel que eu, da mesma empresa, a gente foi junto, ele foi pra um cliente e eu fui pro outro. Ele não estava com aquela reserva pra conseguir arcar com a alimentação dele. O que que eu fiz? Eu tinha um pouco na conta e eu comecei a repartir com ele. Chegou ao ponto, acredite se quiser, mas é verdade. Chegou ao ponto que eu tive que comprar miojo, miojo e ovo, e eu passei ali uns 4 dias comendo miojo e ovo. Comprei um ferro quente ainda, eu tenho aqui ainda esses ferro quentes que eu posso mostrar pra vocês. Comprei um ferro quente, tinha uma panelinha, uma colher, né? Comprei no mercado do lado, e ali eu cozinhava meu miojo e meu ovo. 4 dias fazendo isso. Quando eu ia pra fazenda, no almoço, que ela ainda fornecia o almoço, era bom. E na janta? Depois de um dia cansativo. Gente, trabalha com reembolso, quem ganha bem. Quem ganha o suficiente, por exemplo, 4 mil reais, 3 mil e 500, 5 mil reais. Aí ela consegue pagar todas as contas dela e ainda sobra lá uns mil contos, ou até mais. Aí sim, eu ainda concordaria de trabalhar com esse reembolso. Mas não, pra quem ganha 1.700, 1.700 reais, não dá pra fazer isso. Vamos melhorar isso aí. Outro ponto que precisa ser melhorado. O respeito. O respeito com o classificador de gramas. Por quê? Estão tentando colocar que nós somos os vilãos da história, mas não é. Como assim, Cássio? Você chega no local, no embarque ali de manhã cedo, começa a carregar os 5 primeiros caminhões, 2 deles lá fora de padrão. Aí você fala, olha, o cliente, eu passei pro meu supervisor, o cliente não aceita. Com essa característica aqui, vamos descarregar e carregar de novo. Aí o armazém fala o quê? Não, não vou descarregar não. Você tá errado, você tá pesando a mão, né? Essa subjetividade. E porque o meu classificador fez aqui, deu padrão. Você tá fazendo, não tá padrão. Então, vamos respeitar o classificador, principalmente o FOB aí, o terceiro, porque ele não é o vilão da história. Quem foi que não cuidou do produto? Quem foi que não cuidou do produto? Ou foi o operacional daquele armazém, né? Ou eles têm um produto ruim ali, não quer dosar no meio de um bom pra padronizar e quer que o classificador libera aquela carga. Não, a gente tá trabalhando com segurança alimentar. E temos aí como base a instituição normativa em N11, SOG, N60 milho, que padroniza. E a maioria dos clientes, a maioria dos destinos, não aceitam a carga fora de padrão. Então, se o cliente não aceita, por que eu, classificador, que tô ali pra garantir que o cliente vai receber aquilo que ele comprou, por que eu vou liberar? Ó, e falando de respeito, falando de respeito, olha muito bem pra mim e escuta o que eu vou falar aqui agora. Tem muito classificador de armazém, de fazenda, classificador fixo ali, que quando chega um classificador terceiro, um FOB, ele fica colocando pressão, principalmente se ele vê que o classificador que tá ali, é iniciante. Você, classificador, você, classificador fixo aí, eu já fui classificador fixo, de N empresas, grandes empresas multinacionais, eu sempre respeitei o classificador terceiro que chegava na unidade na qual eu estava trabalhando, né, até auxiliava, tá, auxiliava com imparcialidade, porque vocês, vocês que são veterano no canal, sabem que eu tenho essa postura e sempre vou carregar ela comigo, né, independente se for um classificador de N empresa, eu vou auxiliá-la a fazer o correto, né, se eu ver, se eu ver, né, que às vezes pode gerar aquele conflito de interesse, eu deixo ele trabalhar sozinho lá, mas se eu ver que ele tá com dúvida em algum processo simples, né, processo simples ali, eu auxilio sim, tá, só que é isso que eu não tô vendo. Eu, eu, Cássio, aqui, às vezes vou pra um ponto lá, fazer um dia na classificação na fazenda e eu chego, a pessoa não me conhece, na hora que eu falo que aquela carga não tá padrão, ele fala, não, não vai descarregar. Aconteceu esses tempos atrás, tem umas duas semanas, ó, Cássio, nós não vamos descarregar esse caminhão, vê o que você consegue fazer, libere isso, não dá nada, é o que mais acontece. Não, lá no Destino eles nem classificam, não essa sementinha assim certa aí, nunca tive problema com isso aqui, tentando desmerecer o nosso trabalho, tá, eu não tenho culpa. Se você, no momento do recebimento daquele grão, você recebeu grão com suogo ralepense, recebeu com fedegoso, recebeu com mamona, recebeu com semente tratada, recebeu avariado, recebeu, não tenho culpa se você fez olho grosso pra isso tudo. Eu, na hora que chegar na sua fazenda e no seu armazém que você trabalha, eu tenho pura obrigação, né, dentro da minha função, tá, recusar se não tiver no padrão. Então precisamos melhorar isso aí, tá, e o produtor também, o produtor também, né, é medir as palavras, porque tem muito classificador que na hora que começa a descarregar a caminhão, né, começa a desclassificar a carga, é praticamente chutado da fazenda que ele está. Se o classificador está utilizando quarteador, fazendo a amostragem correta, utilizando peneiras adequadas, medindo a umidade, fazendo todo o processo padrão que a normativa pede, né, então no mínimo, no mínimo eu mereço respeito como profissional, tá, mais um ponto que a gente precisa melhorar. Cássio, o que que eu devo fazer, o que que eu devo fazer se eu estiver lá na fazenda e der carga fora de padrão e não quiser descarregar, que é uma situação que pode acontecer com você. Primeiro, né, você reporta tudo para o seu supervisor, se for semente, tira uma fotinha, né, coloque ali alguma informação que seja a placa do caminhão para identificar que amostra é aquela, de que carga que é, né, você tira uma fotinha e informa, olha, na amostra de 500 gramas eu encontrei uma semente tal, eu encontrei tantos insetos vivos, olha, na amostra total, na amostra do balde, na amostra composta, eu encontrei 5 sementes, eu encontrei tantos insetos vivos no fundo de balde, né, então informa todas as características. Cássio, mas falaram para mim que é proibido fazer fundo de balde. Se você, antes de separar sua amostra de trabalho de 500 gramas, antes de separar sua amostra de trabalho de 500 gramas, você pode sim, né, analisar, vistoriar como é que tá a sua amostra total, porque a sua amostra total, sua amostra composta, que você calou lá no caminhão, os 11 furos, os 8 furos, os 5 furos, ela representa aquela respectiva carga. Se o seu cliente, o cliente do dia ali, não aceitar nenhuma tolerância de um inseto vivo por quilo, você classificou, coletou, foi lá no caminhão, calou o caminhão, pegou lá a sua amostra total, faça então essa expensão, essa verificação. Se não deu nenhum inseto no balde, sim, você pode continuar o seu processo de homogeneização, a redução para amostra de trabalho de aproximadamente 500 a 800 gramas. Então, se deu algum fator desclassificante na sua amostra de trabalho, informe o seu supervisor, né, que daí ele vai informar o cliente e o cliente, juntamente com os seus supervisores aí, vai entrar em um acordo se vai descarregar mesmo aquela carga ou não. O que você não pode fazer é deixar que quem trabalha ali naquele local, na origem, como o classificador da fazenda ou do armazém, né, os operadores, os encarregados, coloque pressão de você e te influencie a tomar a decisão por si só. Você, classificador, o seu papel é para informar os seus supervisores que não estão lá junto com você, ou seja, nós, classificadores, somos o olho do nosso cliente e da nossa gestão, dos nossos coordenadores, supervisores que estão distante, só acompanhando o nosso trabalho. Então, a gente tem que repassar muito bem essas informações. Você fez esse serviço, repassou todas as informações quando der alguma situação fora de padrão, você já está sendo um excelente profissional, tá? O que você não pode é tomar decisões sozinho, porque depois, se vier dar algo fora lá no destino final, né, com certeza vai voltar para você essa responsabilidade, por que que você tomou aquela decisão sozinho. Aconteceu comigo esses dias, igual eu falei, deu uma carga fora de padrão de milho por causa de semente, o armazém não queria descarregar, o classificador estava me fazendo pressão, o que é que eu fiz? Eu até tenho ali, ó, uma cadeirinha de praia, comprei esses dias, peguei minha cadeirinha, meu celular, já tinha tirado todas as fotos, reportei tudo e como não tinha mais nada para me fazer, eu fui para lá aguardar eles tomarem decisão, até que depois de algumas horas, né, eles esperando que eu ia voltar atrás ou que eu ia tomar decisão sozinho, eles falaram, não, beleza, pode chamar o motorista lá e descarregar e vamos carregar de novo. E carregou de novo e deu padrão. Outro ponto importante aqui, ó, principalmente quando for fora de avariado, né, ou quando for umidade, impureza, ah não, mas a gente não tem uma soja melhor que essa, a gente não tem um milho melhor que esse, tem sim, a gente sabe que tem. Eu já fui operador de armazém, classificador, fixo em unidade armazenadora, de recebimento gerais e sempre a gente tem aquela soja melhor, aquele milho melhor que pode dosar no meio daquele que está mais avariado, né, tem uma pré-limpeza que pode mudar a rota, passar pela uma pré-limpeza ali, fazer uma transilagem, dosar melhor aquele produto e padronizar ele, né, ou dentro do padrão ou dentro de um limite pré-estabelecido ali pelo cliente, acima, mais um pouquinho, tá, então sempre tem, tá, classificador? Quando alguém falar pra você, a gente não tem soja melhor, você nem precisa discutir, só repassa essas informações pros seus superiores e eles vão tomar decisão, vai te trazer a resposta de volta ou eles mesmos vão entrar em contato direto com o local de onde você esteja. Vamos lá, é, salários, precisamos melhorar salário? Precisamos, precisamos e muito. Só que antes de falar de melhorar o salário, deixa eu falar uma coisinha aqui com você classificador agora, ó, você classificador. Né, esses dias, esses dias, eu encontrei com um rapaz que já foi classificador, hoje ele trabalha em uma área muito diferente, eu tava indo administrar um curso de classificação de grãos, final de semana, sexta e sábado, eu chamei no aplicativo Uber, ele veio, ele viu os equipamentos e falou, você é classificador de grãos? Eu falei, sou. Já tem quanto tempo? Ah, desde 2012 eu comecei. Ele, ah, classificação não dá nada hoje mais não, classificação não dá dinheiro mais. Quase que eu perguntei pra ele, né, como assim? Por quê? Me explica melhor, porque tem muito classificador que acha que a classificação de grãos é pra ele enricar, né, o que acontece? A carga tá fora de padrão, então, aí chega alguém, né, chega alguém e fala pra ele, olha, eu vou te pagar tanto aqui, libera essa carga, propina, propina. Então, antes de nós buscar um salário melhor, vamos mudar a nossa postura como profissional, né, criar vergonha na cara e perder esse costume, tá, de dar esse jeitinho brasileiro, não existe esse jeitinho brasileiro na segurança alimentar, não, tá? Tão classificador que acha que classificação é pra dar dinheiro, pare com isso, se não tá satisfeito com o salário, pede conta, vai embora, busque outra função, vamos deixar de lá, dessa mania, né, de querer pegar, tirar proveito, tá, em toda situação. Tem muito classificador, que na hora que vê que o produto tá ruim, ele chega e abre aquele sorriso, porque sabe que, às vezes, o local que ele está vai oferecer um pouquinho pra ele, pra ele liberar aquela carga. E tem classificador se trocando a preço de banana aí, mesmo se for muito dinheiro, tá, eu já recusei, vou continuar recusando, porque o que meu pai e minha mãe me ensinou em casa, educação que eu tive em casa, os princípios que eu tive em casa, né, é de sempre ter aquilo que vem do suor do meu serviço, tá, e não, não vou, de jeito nenhum, me colocar junto, né, dessa rodinha, desse povo que acha que classificação aí é só pra fazer coisa errada, suborna e propina. Vamos melhorar isso aí. Ok, agora falando de salário, né, você que está iniciando agora, procura as principais empresas do ramo, né, tem muita empresa boa, tanto certificadora, quanto multinacionais, nacionais, tem muita empresa boa pagando ótimos salários aí. A partir de R$ 1.800, gente, a partir de R$ 1.800 eu já acho bom, né, principalmente pra quem está começando. Agora, pra quem tem uma família, tem mais responsabilidade para arcar durante o mês, é melhor você procurar uma empresa que te paga a partir de R$ 2.300 e mais os benefícios, tá, aí já dá pra você estar mais estabilizado, ter mais uma segurança financeira. Estes foram alguns pontos daí, né, pontos positivos e pontos negativos da classificação de grãos. O que eu sempre digo, pra finalizar esse vídeo aqui, se valorize como profissional. Se valorize como profissional. Como é que eu faço isso? Eu só vou colocar meu currículo, né, depois que eu conhecer um mínimo da história daquela empresa. Eu faço isso. Ah, eu tô disponível pro mercado de trabalho, eu vou aceitar qualquer proposta? Não. Daqui a pouco, a proposta que eu aceito é aquela empresa que não vai pagar minha alimentação, não vai me buscar direito na fazenda, eu tenho que ficar pegando carona, ocorrendo perigo, né, é a empresa que não vai pagar o meu salário em dia, outra coisa que, né, você que contrata profissional, paga em dia, no dia quinto urso, até o dia sete no máximo, mas tem gente aí recebendo o salário do mês lá pelo dia quinze, dia dezoito. Olha o tanto de conta que já ficou atrasado pra esse colaborador. Aí como que você ainda quer, né, que ele vá pra lá e arque com toda a responsabilidade e pressão que ele precisa pra garantir um embarque totalmente sem carga fora de padrão, tá? Então não vamos, vamos acabar com esse negócio lá atrás. Mas você, classificador, tem a escolha antes de aceitar a proposta, tá? Então sempre se valorize como profissional. Procure empresas que vai te respeitar, que tem uma ética profissional, procure conhecer a história daquela empresa, buscar indicação, pra aí sim você aceitar naquela proposta e assinar a sua carteira e você conseguir ficar anos trabalhando naquela empresa, tá? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Cássio Agro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, até o próximo e tchau!